Boa tarde a todos, meu nome é Júnior, eu sou da empresa Multinox do Brasil, do sul de Minas. A gente está aqui hoje para apresentar um projeto que chama Solari, que é um aquecedor solar termodinâmico. Antes de mais nada, nós vamos fazer uma análise do mercado nacional de aquecimento solar. É um mercado que no ano passado ele cresceu 32% e movimentou cerca de 300 milhões de reais. Segundo a Brava, esse mercado tende a crescer até 2010, ele vai dobrar de tamanho, movimentando cerca de 600 milhões de reais. Isso graças às exigências regulatórias, que são no caso as leis, e também os programas de sustentabilidade, como as cidades solares, a parte do carbono solar também. Então isso também vai ajudar muito no aumento do mercado de aquecimento solar no Brasil. Esse mercado nacional está segmentado em 66% da parte residencial, 15% comercial, 17% piscinas e 2% industrial. Essa parte de piscinas comercial e industrial, principalmente o comercial e industrial, ele não tem um apelo tão grande por parte das indústrias, como por exemplo hotéis, em comprar esses equipamentos devido à falibilidade desses equipamentos. Ou seja, um hotel, por exemplo, ele vai colocar um equipamento desse e ele precisa atender 300, 400 hóspedes. E se você não tem sol durante um dia no aquecimento solar convencional, você acaba tendo um problema no aquecimento do teu prédio. E esse problema, você tem uma solução, eles dão uma solução que são os sistemas de apoio. Esse sistema de apoio você vai utilizar ou uma queima de gás ou uma resistência elétrica. Com isso você vai gastar, pelos cálculos, três vezes mais energia do que você gastaria se você tivesse um chuveiro naquele dia, no teu hotel, no seu estabelecimento. E é importante também frisar que o mercado residencial, apesar de apresentar 66% desse nicho, ele equivale apenas a 1,48% das residências do país. Então é um mercado que ainda está nascendo, um mercado que ainda está começando a crescer. Esse é o nosso sistema. Ele é inovador da seguinte forma. No lugar da placa solar, nós temos um sistema que, ao invés de passar água, ele passa um gás refrigerante ecológico. Esse gás circula pela placa, absorvendo o calor do ambiente. Esse gás tem uma propriedade intrínseca que, ao ser expandido, ele se resfria. Então ele absorve o calor do ambiente e, ao ser comprimido, ele esquenta e ele consegue, com isso, mandar o calor para dentro do tanque, para dentro da água. Isso acontece através de uma bomba circuladora, onde a gente precisa de uma pequena quantidade de energia somente para fazer circular esse gás. Mas as vantagens são as seguintes. Ele consegue funcionar tanto com sol como com chuva durante a noite ou em qualquer tipo de tempo. Porque ele precisa, tanto da troca de calor com o sol, também troca de calor com o ambiente. Ele consegue trocar esse calor com o ambiente. Outra vantagem é que ele não tem vidro nele e ele também não depende de angulações e nem de estar no norte geográfico exato, para que ele funcione completamente bem. A análise da concorrência hoje, nós, no Brasil, nós somos, até agora, a única empresa que mexe com esse tipo de sistema de aquecimento solar termodinâmico. Nós temos as empresas que mexem com o sistema de aquecimento solar convencional. São cerca de 150 empresas no Brasil hoje. Todas essas empresas, elas fazem um sistema tradicional com um sistema de apoio. O nosso sistema, ele necessita de um pequeno consumo de energia elétrica, que equivale a aproximadamente um décimo de energia utilizada num chuveiro elétrico, para um banho num chuveiro elétrico, para ele fazer essa circulação. Em compensação, nos dias sem sol, que dependendo da cidade, são muitos esses dias sem sol, dias de chuva, nós não necessitamos de nenhum sistema de apoio. Ele consegue essa confiabilidade do sistema. Análise internacional, nós temos como concorrência a Energy, que é uma empresa portuguesa. Essa empresa, vale frisar, que ela conseguiu um aporte de um fundo. E com esse aporte, hoje ela é considerada a maior empresa em sistema de aquecimento solar termodinâmico do mundo. E eles fazem 12 mil equipamentos por ano, com apenas 30 funcionários. O modelo de negócio nosso, nós pretendemos utilizar o mesmo sistema dos aquecedores solares convencionais. Então, nós vamos utilizar o varejo especializado, são as caixas de material de construção, por exemplo. E também, nós utilizarmos o nosso próprio canal de vendas, que é a nossa homepage, também venda direta. E isso nós conseguimos atingir o cliente final, que são as residências, os hotéis, motéis, flats, etc. Esses são os outros produtos da nossa empresa, que é a Multinox, que é uma empresa que já roda. Ela já está aí há três anos com a atual administração. Nós fabricamos hoje equipamentos para laticínia e a Sinox, equipamentos para fábrica de doces, bebidas, indústrias químicas em geral. Fabricamos também caldeiras, que são outros sistemas de aquecimento também. E também temos alguns projetos em fase final de desenvolvimento, que aqui no caso é o BioFash e o High Temp. Que são bombas que conseguem fazer calor através de alta frequência, ressonância e cavitação. E com essas bombas a gente consegue grandes volumes de água aquecida e também a gente consegue fazer a produção de biodiesel de forma contínua com isso. Alguns dos clientes nossos, nós trabalhamos com universidades, fazendo produtos para universidades. Grandes cooperativas, como Cavio, Colamissu, cooperativa de Macuco. E também caldeiras para VicoFarma, indústrias farmacêuticas, cervejarias, hotéis e também fábricas. O histórico financeiro da nossa empresa, nós iniciamos a atual gestão em 2006. Onde nós começamos com consultorias estratégicas, participamos de algumas feiras. Em 2007, nós continuamos com essas consultorias em parceria com o SEBRAE. Nós participamos de diversas feiras estratégicas aqui no Brasil. Nós conseguimos diversas parcerias importantes que nos levaram a vários clientes. Onde nós conseguimos aumentar o nosso faturamento nesse ano. E ampliamos também a nossa área de trabalho. Em 2008, nós concluímos nossos projetos. Participamos do CID Fórum em Pozo Alegre. E agora estamos com uma consultorinha em qualidade total. Que até 2009, nós esperamos no final de 2009, esperamos já conseguir o próximo passo, que é o rumo à ISO. A nossa equipe é o Wagner, que ele é engenheiro elétrico, formado pelo Natel. Ele tem seis anos de experiência nessa parte de montagem de equipamentos, máquinas e equipamentos. Principalmente em aço inox. Eu, Walter Mio Teixeira Júnior, que tenho 12 anos de experiência na parte de máquinas e equipamentos. E eu sou formado em engenharia mecânica e mestrando em conversão de energia pela Unifei. Temos lá na fábrica também uma equipe de 12 colaboradores. Sendo técnicos em montagem, MIG, MAG, TIG, torneiros. E também soldadores especializados. E também a gente tem uma equipe terceirizada, que é a parte de software. Que nós fazemos automação industrial. A necessidade de investimento nosso é de R$ 995 mil. Isso dividido entre infraestrutura, marketing, pesquisa e desenvolvimento, para nós terminarmos os dois outros protótipos da nossa empresa. E também um capital de giro de 44%. Porque nós já temos uma estrutura montada para isso. Nós só temos que adequar a produção em manufatura para a produção em escala da empresa. A taxa interna de retorno é de 115%. E o prazo de recuperação econômica calculada é de 1,4 anos. A nossa receita, nós esperamos chegar em 2013 com aproximadamente R$ 14 milhões de faturamento. E um lucro líquido de aproximadamente R$ 7 milhões. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos